Saiba que o seu ganha-pão vão ser sempre os torneios mais baratos, os torneios que você olha e fala assim Nossa, eu sou um dos melhores desse torneio aqui. Nossa, eu ganho muito dinheiro jogando nesse torneio aqui. Esses torneios, eles são o seu ganha-pão e eles são parte essencial da lucratividade de um jogador de pouco. Você joga um torneio de 50 reais toda semana, aí todo final de mês tem aquele torneio de 300 reais que é o especial mensal. Aí você chega e fala assim, ah não, eu não quero mais jogar os torneios da semana de 50 reais, eu vou jogar só o torneio de 300 mensal agora. O que acontece com isso? Você aumenta aí muito a sua variância, precisa ter um bankroll muito maior para aguentar esses torneios de 300 reais toda vez que você for jogar. E além de tudo, a tendência é que esses torneios de 300 reais, ele seja mais difícil do que os torneios de 50. Por que eu falo isso? Eu vejo muitos jogadores de pôquer subindo muito rápido os stakes. Eu vejo ele jogando ali um average buy-in que é uma média de valores de entradas nos torneios de 10, de repente está em 40. E aí, cara, a chance de quebrar aumenta e muito. A variância, ela fica gigantescamente maior quando você joga mais caro, o jogo fica muito mais difícil, a parte mental, ela fica muito mais complexa, porque vira, é, chega em valores que você não pode perder ou não gostaria de perder. É muito difícil esse tipo de mindset, mas com uma cabeça preparada, com você já indo jogar esses torneios mais caros, sabendo dessa ideia de que você não pode abandonar os mais baratos, de que esse hard work diário é o que te propicia a poder dar tiros nesses torneios mais caros, tudo fica muito mais fácil e você vê esses torneios mais caros de uma maneira diferente. Mas vendo eles com uma grande oportunidade de forra, mas você sabendo que o principal está um pouco abaixo. Eu sou Rafael Moraes e eu sou jogador profissional de pôquer. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, de deixar sua curtida aqui embaixo no vídeo e de deixar o seu comentário aí embaixo sobre esse tema, que eu estou respondendo todo mundo nas próximas semanas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho